E aí meus brôs e minhas brôas Não, não vou lavar o cabelo, o vídeo não vai ser sobre cabelo, não vai ser hidratação, não vai ser finalização Só tô com a toalha na cabeça porque eu acabei de lavar o cabelo mesmo O vídeo de hoje vai ser diferentinho, vai ser um tema que vocês me pedem bastante Por incrível que pareça, vocês me pedem isso Eu sempre enrolei pra trazer porque eu não gosto de fazer, imagina gravar fazendo Mas tudo bem, é o que tem pra hoje O vídeo de hoje vai ser Arrume o quarto comigo Vou mostrar pra vocês a situação do meu quarto, aqui tá só o bagaço Hoje a gente vai arrumar só o quarto, tipo assim, quando eu falo só o quarto, não vai ser o guarda-roupa Porque o guarda-roupa é um babado forte, é um babado muito forte Tirando as roupas que tem jogada no meu quarto, né? Só um reviewzinho aqui Puffi Maria Eu vi que vocês gostaram e tal, desse vídeo de arrumar as coisas Aí eu vou trazer, arrumando meu guarda-roupa, pai Vocês me pedem muito o tour pelo meu quarto, meu quarto é vivo e bagunçado, eu tenho vergonha de trazer Então hoje a gente vai fazer, arrume meu quarto comigo E um dia desses eu faço o tour pelo meu quarto Vou começar mostrando a situação do meu quarto agora, nesse momento Bom, aqui tá a porta do meu quarto Aqui é uma caixa onde eu coloco, tipo, sapato, coisa velha e minha mochila da escola, da faculdade, quando era Aqui tem o computador, ali embaixo eu coloco creme, produto, tipo, perfume, produto de pele, essas coisas E aqui eu coloco algumas coisas que dá pra colocar O computador Aí tem a minha cama E a cama da minha irmã Que eu tô usando como minha cama também Porque agora ela tá dormindo no quarto da minha avó E não significa que o quarto seja só meu, gente O quarto ainda é dela, tá? Ela pode vir pra cá quando ela quiser, que ela agora tá dormindo lá Mas enfim, aí eu coloco minhas coisas aqui na cama dela Aí quando eu vi que eu tava colocando minhas coisas na cama da minha irmã Eu falei assim, bicho, agora a situação tá feia Tô precisando arrumar Essa mobília aqui eu coloco, tipo, na verdade Gente, ela só fica uma garrafinha da água, meu brinco e uma vela Que é essa vela aqui Olha como é que ela tá Enfim, gente, vamos arrumar tudo isso Eu não sei nem por onde começar, ó Nessa cadeira eu coloco um monte de roupa Vocês também estão assim? Gente, eu tô sendo realzona pra você, ó Aqui, tô realzona, humildona pra vocês, entendeu? É isso, minha realidade Não sou uma pessoa organizada Vocês já sabem desde o começo do canal E eu não sei nem por onde começar Eu não sei ainda o que fazer na minha vida, não Eu acho que eu vou começar, gente, ó Eu vou trocar os lençóis da minha cama Eu vou forrar ela E vou começar a colocar nela a bagunça, entendeu? Eu vou arrumar ela pra eu conseguir colocar a bagunça em cima dela Enquanto eu limpo as outras coisas Porque eu vou ter que tirar aquilo tudo dali Vou ter que tirar isso tudo daqui também pra trocar o forro da cama da minha irmã E aos poucos eu vou colocando no lugar Vou vendo o que eu faço E passar pano e varrer Eu vou fazer isso por último Vocês podem ver que o chão também não é tão sujo assim Ele tem mais cabelo, sabe? E o cabelo ele cai muito Aí só tem cabelo no chão Olha aí o cabelo Enfim, me acompanha aí Eu ainda não sei direito como dirigir esse vídeo Porque eu nunca gravei Eu espero que fique legal Se você já gosta de vídeo de faxina Deixa seu like Se inscreve no canal Tamo junto Manda esse vídeo pra sua mãe Ou melhor, se você for mãe Manda pra sua filha Galera, como vocês viram Eu troquei o forro da minha cama e tal Coloquei esse aqui Porque é o forro da almofada também Aí agora eu vou começar a arrumar esse cantinho E tirar tudo que tem debaixo da cama Porque tipo assim Embaixo da minha cama tem maquiagem que eu coloco Tem umas embalagens, tá ligado? De encomenda E eu vou tirar as coisas que não é pra estar aqui, entendeu? Pra tirar daqui Porque no final eu vou ter que barrer E eu vou tirar tudo que tá aqui em cima Limpar com álcool direitinho E colocar de volta E tirar o que não era pra estar aqui também, entendeu? É isso Vocês vão ver aí, ó Bom, gente, ó Tirei tudo de cima E daqui Na gaveta eu não mexi Porque na gaveta Tipo, só tem plástico Gente, eu gosto de colocar coisa E tem um pedaço Que tipo assim Não tem muito o que mexer mesmo não Limpar aqui em cima Com paninho e com álcool Nessas duas partes E tá tudo aqui em cima Que tava lá em cima O cofrinho Brinco E eu só vou colocar de volta As coisas que precisam mesmo Ficar ali em cima Esses copos, gente Eu trago pro quarto Pra me lembrar de ver água E eu só deixo aqui no quarto Tem que levar tudo lá pra baixo Mas é isso Olha a minha cama Como que tá com as coisas Que sobrou E assim Isso aqui é lixo, tá? Coisas que eu joguei fora Mas olha a diferença Cara Olha as coisas Que tem que tá na negócio Tá bem arrumadinho Vou mostrar pra vocês Como que eu organizei Eu resolvi tirar as coisas daqui Pra colocar outras coisas Não sei porquê Mas enfim Aí aqui eu coloquei Creme depilatório Desodorante Meu óculos Aqui eu coloquei umas pomadas Cartão de ônibus Essas coisas Agenda E isso aqui É umas coisinhas Minhas de costura E agulha Aí vem pra cá Eu coloquei Essas aqui são pastas Tipo minhas de documentos Essas aqui são caderninhos Que eu tenho Aqui é capinha de celular De carregadores Tesoura Cola quente E aqui também Eu acho que eu vou colocar Pistola de cola quente Olha aqui em cima, mano Ficou só o meu cofrinho Esse potinho Eu coloquei todos Meus brincos de madeira E coloquei essas argolas Que caberam aqui Aqui tem pinça Tem grampo E umas pilha Tem um OB aleatório Mas é só isso que tem aqui Cofrinho Aí eu coloquei As minhas argolas Que não couberam aqui dentro Aqui ó Pendurada nela Aí na gavetinha aqui de cima Ó Só tem uns brinquinhos pequenos Que eu tenho Esse brinco E os meus pinços E aqui embaixo Tem tipo uns pingente Que eu preciso comprar corrente Que a corrente quebrou E assim E foi assim que ficou, gente Olha a diferença Eu já vou tirar umas coisas daqui Tipo lixo Levar lá pra baixo E jogar tudo que tá nessa cama Nessa cama Pra mim saber O que que eu vou ficar Onde eu vou colocar Isso daí E gente Eu já varri a parte de baixo Desse canto aqui Porque tinha que arrastar o negócio Pra não arrastar com as coisas em cima Eu preferi já varrer Gente, só pra explicar pra vocês Ó Eu varri aqui embaixo da cama Que tinha muita coisa aqui embaixo E eu tirei as coisas que estavam nessa cama Que ainda vai ficar no quarto Coloquei pra cá E pra cá eu coloquei coisas que não é pra ficar no quarto Tipo os copos Lixo E roupa suja Aí agora eu vou levar essas coisas lá pra baixo E eu vou tentar organizar aos poucos tudo Que tá aqui na cama Enfim, vocês vão vendo Já era Já tirei as coisas daqui Aí agora eu vou forrar a cama da minha irmã É isso, ó Vou forrar a cama da minha irmã Vou tirar as coisas dali E limpar Vou tirar as coisas daqui Isso aqui Ele é uma sapateira Tá vendo? Aí aqui Eu tenho duas gavetas Que são minhas Que é essa e outra Eu tenho bastante livro Sapato e umas bolsas Aí eu vou tirar tudo daqui Vou limpar Aí depois eu vou separar cada coisa por categoria E vou levar pro lugar que ela tem que ficar Entendeu? Olha lá Limpei aqui, ó Tudo com álcool E o paninho lá Que eu tava limpando Limpei também os espelhos daqui E as duas gavetas, ó Tá tudo vazio Eu ainda vou organizar isso aqui por último Porque aquela caixa ali Tem alguns sapatos E algumas coisas que eu acho que vou trazer pra cá Então isso aqui vai ser por último Agora a minha cama tá assim Minha cama da minha irmã tá assim Aí agora como eu disse pra vocês Eu vou separar por categoria Tipo Tudo que vai pra aquela parte ali Eu vou separar num canto Tudo que vai pra parte de cima daqui Eu vou separar num canto Eu vou pular E depois já mostro pra vocês Colocando no lugar E o que que eu separei E como que eu separei Tá? É isso Gente, você é louco Parece que nunca acaba, gente Que é isso, né? Misericórdia Bye, bye Bú Pronto, galera Eu separei aqui Vou mostrar pra vocês Aqui são meus livros do curso E esse cadrão de desenho Que eu quero deixar aqui no quarto Que eu quero voltar a desenhar Tem dois sapatos meus ali Provavelmente tem mais coisa ali Então essa parte eu vou deixar pra arrumar por último Mas esses livros aqui que eu tirei Eu vou deixar eles em outro lugar Tipo o quarto da minha avó Porque são livros que eu não uso mais E eu posso doar depois E são alguns cremes Alguns não Todos os meus cremes que eu tenho Porque eu não tenho mais ris E eu coloco geralmente eles aqui embaixo Tá vendo? Nessa parte aí de baixo do computador Aqui é esse coraçãozinho que eu fiz Que eu mesma customizei Sei lá Como ele tava aí à toa Eu peguei e tô colocando Umas coisas de esmalte aqui Aí aqui são umas coisas tipo Creme pra corpo Coisas que eu posso usar no meu dia a dia Coisas pra limpeza Coisa pra corpo, sabe? Creme, soro fisiológico Querem pra rosto, enfim E eles não vão caber ali com o creme Aí eu tô pensando em colocar eles Nessa caixa aqui, ó Porque como eu não tô usando essa caixa Se eu colocar eles ali Fica muito mais fácil, entendeu? E tem essa caixinha aqui Pequenininha Que eu coloco todos os meus perfumes Tem esse creme aqui Que tem o cheiro do perfume Isso aqui é um reparador de pontas Isso aqui é um álcool em gel Mas aqui eu coloco mais os meus perfumes mesmo Aí eu coloquei aqui Esse negócio de pincel Porque eu não quero mais deixar Eu quero deixar a parte de cima do computador vazia E ele geralmente ficava na parte de cima Não tem problema Por enquanto vai ficar aí Entendeu? É assim que eu separei Essa parte aqui todinha Ela vai pra cá Tem umas sacolas aqui Que dá pra mim usar, né? As roupas Esse cofrinho aleatório Tem esse espelho E isso aqui, essa maquiagem Eu vou colocar pra debaixo da cama mesmo Porque é o único lugar que ela fica Mas é isso, ó Vou colocar tudo no lugar E vocês vão ver como eu vou organizando Pronto, galera Eu vou mostrar aqui pra vocês Como que eu organizei Ó, eu coloquei os cremes aqui Da Scala Aqui tá o negócio de esmalte Os perfumes e os pincéis Aí aqui, coloquei na caixinha As coisas que eu posso usar todo dia Que são coisas Eu tenho um caderno E as sacolas que eu falei que eu podia usar Também tá aqui Aí a luz tá ali Tô com medo do caramba dela cair Mas tudo bem Enfim, é isso Eu queria deixar a parte de cima limpinha, sabe? Eu colocar só algo necessário Uma garrafa d'água, sei lá Coloquei a luz ali Porque eu acho que fica melhor Mas enfim Foi assim que ficou essa parte aqui E é isso Agora vamos pra isso daqui Que é os livros, as coisas e tal Os sapatos Primeiro eu vou esvaziar essa caixa aqui Tirar o escobertor E aí tirar minhas duas mochilas daqui Pra ver o que tem E colocar tudo em cima da cama E ignora o lixo que tá aqui no chão Porque eu tô varrendo o quarto Enquanto eu vou jogando coisa fora, sabe? Gente, tirei as coisas que tinha aqui E assim Só tinta velha e vencida Eu vou jogar tudo isso aqui fora Já Aí tem essa sacola aqui Que tá cheia de sacola assim Sei lá Cheia de sacola, sabe? Também achei lá esse sapato velho Que eu tô pensando em customizar Eu trago o vídeo pro canal Vocês que sabem E tinha dois altos-altos meus lá dentro É isso, ó, gente Eu vou jogar tudo que tá aqui dentro no lixo Vou colocar a minha coberta aqui Eu achei também umas roupas que eu não uso Eu vou tirar daqui do meu quarto Não vou usar Tem roupa suja ali também Que tava ali dentro É, meninas Uma bagunça Uma bagunça Uma bagunça do caramba Mas enfim Pera aí Que eu vou Eu não gravei pra vocês Porque eu não consegui mesmo Mas enfim Aqui não tinha nada demais Eu deixei só o meu cobertor Minha mochila Com outra mochila dentro Minhas bolsas Que era aquela bolsa Que tava na sapateira E os negocinho da China Que eu tenho que testar com vocês Olha só como ficou Gente, outra coisa, né Outra coisa Agora eu vou organizar tudo isso Aqui dentro Tirando aqueles livros Que vai pro quarto da minha avó E vamos lá Abre fé Bom galera É isso Coloquei os sapatos aqui Os pares que tinha Que tem outros que não tá aqui Tá lá fora Tá sujo Tem que lavar E aqui embaixo Eu coloquei Livros que eu já usei de inglês Livros que eu tô usando Meu estojo Esse sapato que eu quero customizar E os saltos que eu não uso tanto E algumas planilhas Banilhas Ai, não sei o nome disso aqui Então é isso Olha como tá o chão Lixo, 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 lixo Mas ó Organizado Como forrado Organizado Organizado Agora eu vou passar pano Tirar esse lixo Terminar tudo o resto E aí no final Eu venho e mostro pra vocês Como que ficou Não vai ser nada Muito detalhado Porque talvez Eu possa trazer Tudo do meu quarto No canal Quando eu arrumar Tipo tudo Mas Enfim Já é isso Eu vou deixar vocês Em um canto específico Canto assim Do meu quartinho Eu não sei se vai pegar tudo Mas vou deixar aí Gravando Enquanto eu arrumo o resto Gente Tô cansada Eu não sei se vai pegar tudo Eu não sei se vai pegar tudo Bom gente Terminei finalmente esse cacete Vou mostrar pra vocês como que tá Entramos no meu quarto Aqui vemos um Guarda roupa com espelho limpo Tudo organizado aqui no computador Coloquei o espelho aqui atrás Porque eu não tinha onde colocar E coloquei a luz aqui Aí aqui tá os cremes Os perfumes Coisa de esmalte Lá embaixo vocês viram A cadeira E aqui tem minha cama já forrada Aqui ó Com a mesma forrada também Aqui tá o álcool e o paninho que a gente usa pra limpar as coisas Ignora Meu carregador e meu fone Ali é máscaras Que eu deixo no saquinho E esse cantinho aqui A gente arrumou primeiro Como vocês viram Já viram também como que ficou E é isso gente A sapateira Tem essas coisas aqui em cima Mas é da minha irmã E aqui vocês viram como ficou também dentro Cara eu tô acabada Meu eu estou acabada O chão tá limpo também Passei pano Umas duas vezes E passei o aromatizante de ambientes Fecho a porta Que tem esse cantinho aqui É isso guys Nossa Que vídeo cansativo Meu Deus Gente eu tô muito cansada Acho que eu fiquei umas 3 horas Só arrumando hoje aqui E assim É isso gente O vídeo foi esse O vídeo foi realizou Limpeza A faxina no quarto Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o like Compartilha Se inscreve Manda pras suas amigas Entendeu Me sigam nas redes sociais Também Se inscreve aí Gente Não esquece de se inscrever Que a gente tá rumo A 80 mil inscritos Então se inscreve muito Aí no canal Compartilha Pras pessoas se inscreverem também E se esse vídeo bater Se esse vídeo bater 3.300 likes Eu vou trazer Arrumando meu guarda-roupa também 3.000 a 3.500 Eu prefiro 3.500 Mas pode ser 3.000 Que eu trago Arrumando meu guarda-roupa Que é a única coisa Que eu não mostrei pra vocês Tamo junto galera Um beijão Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho